E aí meus queridos, como vocês estão? Espero que bem, bora continuar robôs direto de onde paramos e sem mais enrolação. Espero que gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar o like, que eu agradeço muito. Vamos lá. O que a gente tem que fazer é pegar as 16 plantas de novo, né mano? Toca nesse mapa aqui agora. Pô, já caí aqui, hein? Por que ser você se você pode ser novo? Toma. Também. Tá. O jogo tem que explorar, senão você não acha tudo, cara. A gente é obrigado a achar as 16 plantas. A gente vai arrumar nosso negócio magnético. Imaginem que não teria nenhuma aqui. O... Rajne. É o Rajne é o nome dele, né? Tá, tem uma ali. Ahn... Tem como subir ali? Não. Ah, a gente tá full. E o full? Ah, mas com certeza tem uma ali. Careca! Nossa, tem outra? Outro? Tá, mas a gente tá procurando as plantas. Ó, tem uma ali embaixo. Ui, tem uma ali embaixo. 3 de 16. Ó, tem outra aqui atrás. Tá, tem outra lá na frente. Vê se não tem nada aqui em cima. Não. Opa, tem uma ali, ó. Esqueci de subir ali, ó. Se você não pega, cara, não dá pra avançar na missão. É full. Ô, Rajne. Pelo amor de Deus, né? Ô. Aí, obrigado. Ah, deixa. Não preciso pegar aqui ali. Vambora. Careca! Duvido que vocês já jogaram esse jogo. Jogaram nada. Só eu joguei. Eu era um gamer muito gamerado, tá ligado? Jogava de tudo. Aparece o pessoal aqui no YouTube de vez em quando. Nossa, eu nem sabia que esse jogo existia. Fala, pois é, irmão. Ah. 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 Oito. Foi metade. Na primeira fase, nossa, eu sofri, mano. Porque eu deixei dois pra trás. Eu tive que explorar o mapa inteiro de novo, mano. Aí eu tive que pausar o vídeo. Vocês vão ver depois quando eu lançar o vídeo. Aqui eu já tô mais de boa. Ah. Ah. O único problema desses jogos antigos é a câmera, cara. Tem hora que a câmera te ferra, velho. Ela acompanha e trava na parede e você cai. Tá, como que eu vou ali? Tá, mas tem... Nossa, tem... Ai, não. Tem bastante ainda, cara. Ó, tem outra ali. O que que deu a opção aqui? Ah, é de pendurar, não. Não quero... Pendurar ou é... Ah, é corda. Aí, ó. Faltam seis. Tinha um aqui. Não. Ah, tem uma. Ah, ele mostra. Eu coloquei... Eu aprimorei a mãozinha dele e mostra os meus objetivos. Ah, que delícia. Aí é bom demais, né? Aí a gente gosta. Tá, faltam cinco. Deve tá pra cá. Eu acho que esse controle tá puxando a câmera pra baixo. Porque esse jogo não é tão pra baixo assim. Ó, eu paro e ele volta pra baixo, a câmera. Rapaz! Onde tá esse cinco negócio? Tem quase certeza, velho. Deixa eu voltar. Tem como entrar em algum lugar aqui, será? Ah, tem lugar pra entrar. Deve tá aqui o restante. Eu nunca joguei, tô conhecendo agora. É, eu já gravei dois vídeos ou um? Um vídeo, mano. Não, dois vídeos já. Esse é o terceiro. Só que eu gravei tudo em off. É legal, mano. É legal. É simples. Na verdade, você tem que ficar pegando esses negócios aí. Ah, bunduda aí, ó. Abriu a... Hum, ele perdeu... Claro, claro. Sim. Tá bom, príncipe. Ele perdeu o cargo dele, mano. A carga caiu. Deixou aberta a escotilha, né? A porta, o baú. Uaah! Uaaaah! Nossa! A sensibilidade está alta aqui, hein. Hey you, might be time for an eye upgrade Whoa Talk to me, baby Turbo power Thank you Easy demais, man Easy demais Falando em almoço, acho que eu vou esquentar um pão com queijo Que que ele me deu? Ah, ele me deu uma planta, viu? Yes, baby Thank you E aí, beleza? Eu realmente deveria ter um almoço no almoço Oh, eu não amo nada Yes Oh, sem cabeça aqui Cadê a cabeça dele? Tá, faltam três, mano Deve ter algum lugar aqui escondido Eu vou estar lá para você Quando você respirar Aqui entra também Não Como que você... Vamos ver a portinha Ah, é colorida Mas isso fica dentro dessas coisinhas também Ah, é objetiva Ah lá Ah é, a gente arrumou o relógio no último vídeo Hum Cara Depois do Crash Eu já sei o jogo que eu vou jogar Cara, eu vi sem querer no YouTube Eu nem lembrava desse jogo Mas eu já mostro já para vocês É da Marvel O que eu tenho que quebrar, príncipe? Tá O que eu tenho que quebrar, príncipe? Queima de arquivo? O quê? Ah, tá Já sei As coisas em verde É isso? É Vai, Rodney Dois minutos Mano Podia ter me dado um Que eu conseguia Mentira Se é da Marvel Eu já gostei, mano É da hora o game, mano O nome do jogo é Marvel Rise of the Imperfects Ele é mais sombrio, tá ligado? Mas é muito bom, mano Eu saquei Eu joguei pra caramba De luta Só que ele tem a campanha Você vai jogando com os personagens, cara É da hora Você vai gostar Eu lembro que eu me diverti jogando Peraí Ainda bem que deu dois minutos, né? Porque eu nem consegui um minuto, não Tem cinco ainda Depois eu mostro o vídeo dele Ah, Rodney Pelo amor de Deus, robô Tá me tirando, mano? Vou reciclar o texto Você vai ver, ô Eu vou reciclar você, cara Lata velha do clã Olha, olha, olha Tá me trolando, caramba Quer ver que nem tem aqui Aí, ó Burro, nem tem nada aqui Eu não sei onde tá, não, velho Subi à toa Dez minutos perdido pra não ter nada Ah lá Ó Pô, era mais fácil ter usado Minha visão de raiz-x, né? Ué Não, é meus objetivos Mano, acabou Aqui, acabou Ai Ai Falta um só, né? Nãããããããããããããããão Cadê? Cadê? Ah, mano Faltou um, cara Rodney, eu estou desculpado. Eu vou ser um desculpe público se eu não me arrumar isso antes de ir à venda. Eu estou realmente... Você tem que me ajudar. Nós estávamos tão orgulhosos de nossos reparos para... Você me ajuda? Oh, obrigado. Vou salvar no começo, se eu perder. Que legal. É da hora, mano. É da hora, é da hora. Já mostra, já. Eu vi sem querer no YouTube, mano. Eu nem estava pesquisando. Apareceu. Eu falei, cara, eu não lembrava desse jogo, mano. É bom. Já come aranha, com verínica, tempestade, com o demolidor. Acho que com a X-23. Eu acho, não lembro. Eu queria mudar, eu queria mudar. Buzina lá para sua mãe. Tá, tá faltando um só, isso? Não, faltam dois. Cadê o outro? Ali, ó. Nossa, a dor está vindo. Che, a minha já... Lá na academia, a gente estava doendo, meu amor. É como eu diria, né? No pay, no gain. Ah, era. GG. Ai. Obrigado. Cara, eu acho que não tem nenhum brasileiro que jogou esse jogo, mano. Nossa, eu joguei demais. Era muito legal. Dá para jogar de dois. Eu tenho o modo combate. E, ó, ele me deu uma planta. Faltam duas. Tá, não tem mais planta aqui. Então, quer dizer que eu tenho que fazer missão, ó. Só que esse jogo, ele não mostra. Você tem que ir falando com o pessoal e achar quem precisa de ajuda. Se entrar na CG, é porque é missão, entendeu? Ó. Ó, missão. Yay. Yes. Vai, ó, Chiquinha. Tá o baté, vamos? Ai, meu peito dói. Meu tríceps dói. Minhas pernas dói. Não olha para mim torto não, filha. Tá olhando com essa cara de bunda para mim por quê, hein, robô? Vamos. Uai! Mano, ela já ruxou. Onde eu estava pesquisando os jogos do Playstation 1 para eu jogar. Mas eu desisti, falei, não, vai demorar, hein. Tem muito jogo do Playstation 2 para eu jogar. Onde você vai ter a sua licença, de qualquer forma? Uma boxa de breakfast, Kongs? E aí, você? Might be time for an eye upgrade! Turbo power! Zoom! Não é mole não, cara! Uau! I am really flying! Cara, se fosse eu, já tinha morrido dentro desse carrinho. Olha o tanto de rodada que ele tá dando. O corpo não aguenta, não. Ok! Agora eu estou acostumado. Eu perdi no final. Ganhei! Achei que tinha perdido, cara. Parecia ela. Me passa a planta. Chiquinha de Taubaté. Coitada... Você mora em Taubaté, mano? Sério? Pô, você falou que morava em Taubaté? Você não falou que morava em Taubaté, mano. A gravidinha de Taubaté, lembra? Todos conhecem. Tá, preciso achar outro personagem que precisa de ajuda. Eu tô pensando do que você precisa. Desculpa! 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 Não está aqui, ó. Não, meu... Meu negocinho já tinha spawnado aqui. Ah, deve ser o policial. Ah não, é carteiro Eu te ajudo, príncipe Ai Cara, como que você perdeu o pacote lá em cima, irmão? Pô, cara, que tipo de entregador é você, irmão? Ah, ele deve ter jogado igual eu fazia, mano Jogou Jogou errado, era pra cair na casinha Não caiu na casa, mano Caiu no telhado Aí vai lá e manda mensagem Ô, irmão, joguei seu pacote aqui, cara Desculpa aí, hein Eu queria mudar Eu queria Eu morei em Itaubaté Verdade, mano É perto de Itaubaté que você mora ou não? Eu não conheço aí, né? Não conheço nada aí No norte do país Eu fui pra parar uma vez, mano No hot park que tem Só Delícia de lugar Lugar incredible Preciso levar a Tati lá É que eu não sou de lugar de calor, hein Eu gosto de frio Não, 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 não Não, 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 não Acabou? Tem mais um ainda Ué Tá embaixo, tá embaixo Oh, obrigado Você salvou o meu trabalho Oh, como é que eu me lembro Deve ter esse pacote Eu acho que ele contém algo Que pode bem te interessar Conseguimos Yes, baby Eu vou chorar É muito pra mim Tá, e agora? Com a gente vai Tem que voltar, né? Lembro que nesse hot park Tinha uma torre Que você descia, assim, de tobogã Nossa, era um frio na barriga Mas era gostoso, mano Acho que eu fui umas 10 vezes Naquele brinquedo A primeira vez Eu fui cagando Peidando Mas depois Eu só ia Olha aí Tinha o upgrade aqui Olha Aí, ó Não No No I've heard It's the place to go If you have an invention And I'm sure They'll be interested In that wonderbott Of yours Why not pay them a visit? Yes While you're here Can I help you With anything? Yes Eu moro em Catalão Ao lado de Goiânia, né? Goiânia eu conheço Catalão Nunca tinha ouvido falar, mano Na minha manhã Mas que me despararam Então A gente ficou no hotel, né? Então, tipo Mano A gente Era café da manhã Almoço e janto, irmão Bagulho Banquete enorme Você comia Nossa Mas gastava dinheiro Mas nas Tipo Tem aquele Hot Park Tem os barzinhos na água Nossa Era muito É muito gostoso, mano É Rio Quente Resort Não Tem um nome Eu esqueci o nome Do Hot Park Mas é Gostoso, mano Quando der uma melhorada Na vida Eu vou levar a Tati pra lá Você não conhece ninguém Então, tipo Você vai lá E dá risada Porque você não conhece ninguém Você nunca mais vai ver Aquelas pessoas, tá ligado? Claro, a grande cidade Tinha muita emoção Para oferecer também Eu sou meio Eu não gosto muito desse lugar Mas eu gostei de ir pra lá A tia show a noite Nossa É muito top Ai, gostoso do lugar, mano Tá aí Tá vendo? Tá fazendo tricô, cara Tá tão acostumado? A fábrica Big World's Factory Não, a gente vai parar por aqui Porque já deu tempo A gente vai jogar Mafia agora, gente Então, comenta aí o que vocês estão achando Muito obrigado, Kiko Poiu até o final Deixa eu só Fazer a intro aí E a gente para Olha o robô do Maoya Por que ser você? Ser você? Pode ser novo! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E hoje tem que ajudar? E aí? Ei, você é Tim, da TV show. É eu. Bem, Tim, quem abriu a porta? Não é nunca de ser abriu. Sim, ok. O que você quer? Oh, eu gostaria de ver Mr. Big Weld. Eu sou um inventor. Desculpe, ninguém entra em. O que é o governo. O que é o governo? Mas eu sou um inventor. Eu preciso ver Big Weld. Bom, eu vou te dizer o que, garoto. Eu perdi o meu equipamento no outro dia. Se você puder encontrar todas as peças, eu vou pensar em você entrar. Great! Não vá em nenhum lugar, Tim. Eu vou voltar. Lá vai eu achar as... Nossa, dez seis peças agora. Tá, aqui não tem nada. Por onde a gente vai ter que entrar nessas portas aqui. Mas a gente vai ficar para o próximo vídeo, gente. Obrigado mais uma vez. Um beijo e abraço. Até amanhã. Fui!